O que é esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a fé. O que é esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo é tão poderoso. O que é esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo é tão poderoso, esse nosso povo é tão poderoso. Vamos ao passo a passo. Obrigado.